Bom dia a todos. O evento só nos inspira ainda mais nesse mundo do empreendedorismo feminino. O evento, a Feira do Empreendedorismo, está sendo organizada por uma organização que é conduzida por mulheres. Os estandes, a maioria das empresas, a gente pode observar que são conduzidos também por mulheres. Então imagine aí o quanto as mulheres têm conquistado o seu espaço, têm conquistado esse pódio tão desejado. E o Instituto Cuidar não poderia ficar de fora, a SM Corretoria não poderia ficar de fora desse grande hoje evento. Porque nós também empreendemos, nós também estamos a todo tempo estimulando uma mulher, dia por dia, acreditar na sua capacidade, no seu potencial. A Terceira Feira Empreendedora é uma ação realizada pela Associação de Mulheres Empreendedoras da região dos Cocais. E nós estamos aqui realizando esse grandioso evento com a presença de mulheres e instituições parceiras, com o objetivo de fomentar e fortalecer o empreendedorismo feminino, incentivando o consumo local, com o tema Eu Cumpro em Caxias.